Estamos agora da pousada Águas do Caparaó e estamos indo agora para um distrito chamado Pedra Menina. Vamos mostrar pra vocês o que tem lá. Lá tem muita coisa pra conhecer, não é só o portal de entrada para o Parque do Caparaó, viu? Tem coisas lá muito interessantes que eu vou mostrar pra vocês. Não é isso aí, amor? Show de bola, galera. Acompanha aí a gente. Vamos lá. Pessoal, estamos num local aqui no Espírito Santo, onde é produzido o melhor café do Brasil, vocês sabiam disso? Aqui em Pedra Menina. E aqui tem muita produção de café e o café daqui é excelente. Já passou aí no Globo Rural, nesses programas que falam sobre agricultura. É muito top. Então, se você vir aqui em Pedra Menina, não deixa de conhecer o café daqui, que é um dos melhores do Brasil. Galera, a gente está num lugar alto, cara. Alto e sensacional. Dá uma olhada aqui, ó. A gente vai almoçar aqui no Alto do Caparaó. Nós estamos bem pertinho da entrada do parque, galera, que a gente vai mostrar pra vocês já já. O Parque do Caparaó. O terceiro pico mais alto do Brasil. Você acredita nisso? Show de bola. E aqui, galera, é a pousada do lago. Casa do lago. É pousada, restaurante, pizzaria. É um monte de coisa junto, beleza? Então, a gente vai mostrar isso aí pra vocês. E o lugar é sensacional, galera. A gente vai mostrar pra vocês. A gente vai mostrar pra vocês. E aí galera, beleza? Lá vem o pato, patati patacolá Lá vem o pato para ver o que que há Para o carinho É de vocês ou não? Daqui, da casa Olha o Zainho dele Depois do carinho Boa tarde, tudo bem? Prazer, Márcio Tudo bom? A senhora que é a proprietária aqui? Que fantástica Tem mais um aqui Olha ele É muita fofurinha de cachorro O lugar é lindo Obrigada, obrigada Márcio Sejam bem-vindos Casa do Lago A gente está há quantos tempos aqui da entrada do Caparaó? Três quilômetros Três quilômetros Então galera, aqui eles tem pousada também E aí você pode ficar, você viu? Está três quilômetros da entrada do Caparaó Você pode ficar aqui É café É restaurante É pizzaria É polvo Nossa, é lindo Dá uma olhada aqui na história do História do café Na Forquilha do Rio Cara, olha que bonito o lugar For the summer O que é o suco de limão com a árvore da batata? Maravilhosa gente, essa batata aqui é a batata da moda da casa Muito bom, ela vem com queijo, bacon, batata e tem um molhinho ali de ketchup Mas é um molhinho bom, viu? Muito bom Pessoal, esse aí é um camarão à moda do chefe Que é um risoto de alho poró com camarão Olha só que coisa maravilhosa Lindo prato, né? A montagem bem legal E é de encher os óleos O que é isso aqui, Roger? Oi? Esse é o do Roger, galera, o que é isso? É o bombom e picanha angus Então galera, esse é o meu É picanha ao sol É tipo carne de sol, entendeu? Num macarrão de alguma coisa aqui que eu esqueci o nome Depois eu falo pra vocês, beleza? Show de bola o almoço aqui, galera E agora galera, a gente vai tomar um cafezinho O que a dona Márcia tá fazendo pra gente aqui É, esse é café casa do lago, tá galera? Café casa do lago e só tem aqui Só encontra aqui na casa do lago Nossa Eu gostaria muito que vocês pudessem estar sentindo o cheiro desse café Esse aroma Maravilhoso O aroma sensacional Show de bola, galera Vamos tomar um cafezinho Depois desse almoço sensacional Vai acompanhando aí Caparaó Dores do Rio Preto Show? Nossa senhora A gente acabou de sair aqui da casa do lago E a gente passando aqui pela região Pra chegar ali na portaria do parque do Caparaó Olha o que a gente descobriu aqui Olha só que legal Tá vendo? É sítio da celebração Práticas meditativas Hospedagem Consultório médico de acupuntura Olha que legal Você fica hospedado num lugar desse E aí você vem pra cá fazer meditação Fazer acupuntura Eu acho bem válido, viu? É bem legal isso aí Então fica a dica, hein? Aqui em cima no Caparaó Indo pro parque A três quilômetros da portaria Tem esse lugar aqui e também o sítio O restaurante, pizzaria, casa do lago Beleza? Então galera Chegamos aqui agora Na portaria do parque do Caparaó Que é a entrada para o Pico da Bandeira Não sabemos se vamos conseguir entrar Mostrar alguma coisa Porque tá chovendo, né? E a gente vai voltar amanhã Vamos tentar voltar amanhã Se não tiver chovendo Para subir até um certo ponto Ali para mostrar para vocês Porque vale a pena A gente viu cada foto Espetacular Tá bom? Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Mostrar alguma coisa para vocês Aqui do parque do Caparaó No Espírito Santo Então pessoal A gente chegou aqui Até na portaria O rapaz informou ali Que não dá para subir Por causa do tempo A estrada está muito ruim E sobe de carro Até lá no acampamento Entendeu? E outra informação muito legal Se você quer acampar Você tem que entrar no site Que a gente vai deixar aí embaixo Na descrição É só agendar Não paga nada Tá? É de graça Você vem Sobe de carro Até lá nesse ponto Acampa E sobe até o Pico da Bandeira Depois a pé Fazendo a trilha Beleza? Entenderam? Ah E quem tem moto Pode vir de moto Mas a moto fica aqui Na portaria Não sobe até o acampamento Tá bom? É isso aí E vamos voltar Tá chovendo Uma chuva terrível aqui Mas valeu a pena De vir aqui Pegar as informações Beleza? E o site Vai estar O endereço aí embaixo No vídeo Para vocês Caso queiram entrar E ver informações Beleza? Vamos lá Saímos ali agora Do parque do Caparaó E descendo aqui O morro A gente encontrou Uma cafeteria aqui Bacana cara Sensacional Que você pode vir Vamos lá Dar uma olhada Vamos lá O nome do lugar É Cafeteria Flor De café Make'em bloom Pessoal Nós encontramos Uma moça Que tem um café Vocês acreditam Com um negócio desse? O café dela Se chama Café Delas Olha isso aqui Olha que charme Você vem aqui Toma o café Agora pessoal A Sandy Vai explicar Por que Sandy e o Júnior Você voltou Com o Júnior Não Agora vai explicar Por que Que é o café dela Boa tarde Então o café Delas Nasceu através De mim E da Fernanda Eu sou formada Em tecnologia De cultura Morava no Espírito Santo Em Alegre Mudei para Caparaó E eu e Fernanda A gente descobriu Essa loucura De produzir café E produzir café especial E é uma paixão Café é uma paixão É a nossa vida E nós fomos assim Ah, nada mais justo Do que a gente ir Para a lavoura Botar a mão na massa Colher o café Adubar Cuidar de todo o processo E depois nós fomos pensando Pô, a gente vai dar O nosso café Para quem torrar? Aí eu fiz o curso De torra Sou mestre de torra E nós começamos A torrar em casa Hoje a única coisa Que a gente compra É a embalagem O restante A gente faz toda a cadeia Eu provo café Eu preparo café Também sou barista Fernanda também é barista Aí a gente faz toda a cadeia Porque a minha vontade Era acompanhar o café Desde o plantio Até a xícara E eu acompanhava Do plantio A comercialização E juntos a gente conseguiu A gente conseguiu formar O café delas Nossa, que legal Tentando dar mais força As mulheres aí No campo Gente, que top Uma mulher que tem Uma iniciativa muito boa A iniciativa dela é top E olha só Hoje ela é especialista em café Muitos homens por aí Estão só para trás Com ela Viu? Não fecha com ela Gente Essa Sandy não é do Junior Não, viu? Ela é top Pessoal, a Sandy vai fazer Um café aqui para nós agora E olha a vista Que nós estamos aqui Olha que coisa maravilhosa Lindo, né? E a Sandy vai fazer agora Um café Todo especial aqui Porque ela é barista Ela fez curso Tudo mais Entende muito de café Viu, gente? E ela vai fazer agora Um método aqui Que vai mostrar para a gente Para você vir aqui Tomar esse café dela, viu? Vamos lá Vamos mostrar aí Manda a bala, Sandy Então, gente Isso daqui é o Aeropress Ele é um método De filtrar o café Foi criado por um engenheiro Americano em 2005 É um método muito novo Isso daqui é o êmbolo dele Isso daqui é a base E vem o porta-filtro Que já vem com o filtro aqui dentro Umedecido com água quente Nós vamos encaixar ele aqui Aí aqui em cima A gente coloca o café Fazendo cheiroso, né? Muito cheiroso, gente É importante o café A gente cronometrar ele Todo café tem um tempo Quanto a moagem for mais grossa Mais tempo demora Para poder extrair todo o café Então isso daqui A gente vai usar Dois minutos de extração Para poder tirar Dar sabor mesmo ao café Mostrar as características É um café frutado Frutos amarelos Aranjo, caramelo, mel Nós vamos começar a extração A gente acrescenta uma dose de água Mexe o café Mexe o café É importante a gente misturar o café Para poder igualar Às vezes fica um grão seco Outros úngulos A gente espera dar 20 minutos 20 segundos Para poder continuar A colocar água Isso aí Agora a gente encaixa O porta-fio E aguardem uns 2 minutinhos O café filtrado As pessoas às vezes Têm preferência por ele Por dar mais sabor ao café Mostra as características do café E esse é um café Que extrai mais os óleos Essenciais do café E você consegue perceber Com mais nitidez As notas sensoriais dele Esse café tem uma acidez Muito boa Ele tem um corpo mais baixo E uma acidez brilhante A acidez dele lembra A acidez de uma laranja Agora nós vamos fazer A extração do café É uma extração sob pressão Se apoia aqui agora Quanto demais As pessoas costumam falar Que ele lembra muito Uma seringa Por causa dessa pressão O café é extraído Que legal Demais, hein? Pessoal, o café que a Sandy tem Fez aqui agora, gente É maravilhoso Ele é frutado, né? É frutado Frutado E olha, não deixe de vir aqui Conhecer esse café O café é dela E a Fernanda Ela e a Fernanda Então vocês vêm aqui conhecer É maravilhoso Ó, tudo de bom Obrigada, Fernanda Fernanda não Obrigada, Sandy Valeu, gente Amém